Trava, 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 Senta, ela já vai Trava, trava, trava Essa é a DJ nóbio porra Essa é a DJ nóbio nessa? Pega assim a porra Orando Trava, trava na vinha que a porra da puta Senta, ela já vai Senta, ela já Trava na vinha que a porra da puta Quando ela tá louca ela fica abusada Senta, ela já vai Senta, relaxa Senta, relaxa